Os debates naturais que há em uma zona tão importante como esta, que, sem embargo... Quando eu estou na época, acendo umas linguadas bacanas. Eu adoro, eu amo esse pé. Até por causa do nome, né? Mangabaceta, porra. O vídeo de hoje é sobre aquelas entrevistas que simplesmente saíram dos trilhos e entraram no território do absurdo. Daquele tipo que você pensa, o que está acontecendo aqui? Prepare-se para mais um vídeo de entrevistas que saíram do controle. Eu não vou cair para lá, retorceu o pau, que era todo para cair assim. Aqui, olha, 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 aqui, olha, olha... Em gastos com material, numa sandália como esta aqui, se compra por um determinado valor. Mas você pode agregar quanto por cento de valor, João? Só um olho, por favor, cruz de flores, bom dia. O João, inclusive, já está atendendo aqui, olha só que maravilha, hein? Está atendendo aqui o público. E você vai acompanhando as imagens aí, João? Você está ligando da Zona Sul, da Zona Leste de Porto Velho, porque nós temos curso na José Amador dos Reis, aí ao lado do Posto de Saúde, e aqui na Zona Sul, na Igreja Evangelica Assembleia de Deus, na Avenida Jatorana. Enquanto o João está atendendo ali já, a gente aproveita, meu querido Bacelar, a gente segue aqui, né? Pessoal que está em casa, preste bastante atenção e fique atento conosco. Daqui a pouquinho a gente traz mais detalhes para você, tá certo? Continue participando através da nossa rede social. Quando o celular toca ao vivo é sempre uma situação complicada. É claro que atendê-lo, como esse cara fez, talvez não seja a melhor alternativa. Mas mesmo não atendendo, é difícil ser discreto. O que é que vai fazer? Onde vai economizar? Agora, a gente precisa ter o lazer. Ih, então com o meu celular, pera um pouquinho, pera aí, pera aí. O senhor pode entender? Não vou poder, não vou poder entender, você desculpa. Mas é que eu me enrolo sempre com, não sei botar no vibracol, essas coisas que acontecem sempre. Pera aí, desculpa, tá? Tudo bem, vamos continuar. Não é que não aproveita. Tem entrevistados que são tão peculiares que levam a conversa para outro rumo. E hoje tu vem na esperança de tentar tirar a tua moto aqui da delegacia. E aí, vai conseguir ou não? Rapaz, se for a minha, se Deus vai mentir, com fé em Deus, ao estilo do cabelo Neymar. Aê, tá parecendo o Cebolinha, jogador da seleção. Claro, babigol. Agora, se for a minha, eu quero sair sem capacete. É difícil. Nessa entrevista coletiva, o colega do delegado tentou desestabilizá-lo. E olha, conseguiu. Dizem que quando você é criança, você tem pouco filtro na hora de falar. Ao longo da vida, você aprende a controlar o que fala. Mas quando você chega na velhice, volta a perder esse filtro. O que acontece, então, quando você reúne uma criança e um idoso numa conversa ao vivo? Agora eu virei corno, 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 corno. Agora eu virei corno, escute com atenção. Peguei minha mulher se agarrando com o negão. Agora eu virei corno, não olhe mais pra mim. Vou parar de cantar e vou beijar esse branquinho. Primeiro, que idade você tem? Quantos anos você tem? Sete. O que é corno? Você está cantando corno e não sabe o que é. Eu sei o que é criança. O que é? É aquele que tem o chifre. Mas como? Mas desde quando você viu alguém que tem chifre? O meu tio. Dizem que políticos engole muito sapo da população. Mas o presidente da Costa Rica, Luiz Guilherme, o engoliu foi outro bicho. Os debates naturais que há em uma zona tão importante como esta, que, sem embargo, me la comi. Me comi lá mesmo. Não se preocupe aí. Tem algumas frutas que têm nomes tão exóticos que não podem ser ditos em horário nobre. Quanto é que está a bacurinha? Um real, unidade. Qual é essa outra manga aqui? É a comum. Está quanto? Um real também. E essa manga aqui qual é? A buceta está a seis por cento. Ih, meu Deus do céu. Ô, Gustavo. Meu Deus do céu. Vamos aqui mostrar a polpa. Está quanto aqui a polpa, dona? Esse aqui se empolgou até demais com o nome da fruta. Bom, vocês pensam que nós só vamos falar de açaí, urucum, bacuri? Nós vamos falar de algumas peculiaridades que tem aqui, como, por exemplo, nós estamos, o Nazareno falou para a gente que nós estamos embaixo de um pé de... De manga buceta, né? É o nome mesmo? É porque assim, deram o nome para ela porque parece mesmo uma buceta, né? E você não tem ideia. É uma delícia. É muito bom. Cara, é muito bom. Quando eu estou na época, eu dou umas linguadas bacanas. Eu adoro. Eu amo esse pé. Até por causa do nome, né? Manga buceta, porra. Por falar em coisas que não podem ser ditas em horário nobre, cuidado com entrevistados nervosos. Quem dera se na vida tivesse o botão para voltar no tempo. Não, corta tudo aí. Não, pode falar, pode continuar. A gente está ao vivo aqui e a Eliana... É um pouco confuso para ela porque é uma situação muito complicada, né, Trindade? Uma situação muito difícil e chega até a deixar os moradores sem palavras, né? Para tentar descrever o tanto que é o descaso aqui nessa situação. A TV é um lugar para romances inesperados. Essa temperatura, daqui a pouco meus próximos boletinhos devem aumentar. E estão aproveitando aqui, ó, um franguinho. Me convidaram para ficar, não é isso? Com certeza. E eu quero até te fazer uma pergunta, posso? Diga, meu Deus, estou até com medo. Você é comprometido? Olha! Você é muito feliz, então eu vou te chamando para se refeixer aqui, gente. Comer um franguinho, tomar uma cerveja ou uma água gelada. Já que você está trabalhando, cerveja não pode, mas uma água gelada ou refrigerante. Eu agradeço, eu agradeço. Mas eu volto. Quem sabe amanhã, né? Tem sol, tem praia. Vou combinar aqui e a gente aqui com essas... Diga, diga. Responde a pergunta dela. Não se vejo uma mulher sem resposta. Eu não, eu não. É verdade. Eu vou responder, me dá a mão aqui, por favor, Luana. Olha só, não sou comprometido. Estou online, como dizem, né? Online, roteando. A gente vai conversar, né? Até porque tu deu uma resenha, tu deu uma conversa... Por fim, se você entender tudo o que essa jovem fala nesse vídeo aqui, você está isento da responsabilidade de dar um like aí embaixo. Mas se você não entender, já sabe, né? Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não seja um inscrito. Isso aqui é um risquinho de flow. Pode ser. Então tá bom. Quer tentar me dizer o que eu posso e não posso ser, mas até com um shot, um rabo, salto alto, comer o rap, sei lá que você. Conclado, morte, fala com o sujeito, subdogan, pode estar dando forte, vou falar minha vida, tem de jato, um milhão, quando você dá uma poste, não me diminua o que eu sou. Tente que ser com você, não é de falar dos outros, tente que você mesmo mantém pé. Pra você, comer o rap, peço visão, se você quiser ser, mas é a returação, se você tem sozinha, então isso não é bom. Vou cojo um pulo, um, dois, tem senão, onde vocês somos mais um goleão. Isso aqui é mais do que rap, isso aqui é uma oração. Transcrição e Legendas Pedro Negri